Olá telespectadores, bem-vindo novamente ao meu programa Jornal Semanário. Hoje assiste a informação importante com a NABAP, Presidente da República José Ramos Horta, o Primeiro-Ministro de Portugal, discute oportunidade de negócio e a ASEAN, nomós Vice-Primeiro-Ministro Santa Sé, lança Centro Fraternidade Humana. Tu irmãi, e te acompanhe a Ramutuc. Presidente da República, no Vice-Primeiro-Ministro Santa Sé, inaugura sedefomba Nunciatura Apostólica Ija Timor-Leste. Ija terça-ne, Presidente da República José Ramos Horta, Ramutucó Vice-Primeiro-Ministro Santa Sé, Arcebispo Edgar Peña Para, inaugura edifício Nunciatura Apostólica, ca Embaixada Santa Sé, Ija Timor-Leste, na Belocaliza Ija Ária Motayaldili. Ligou-se o discurso, Vice-Primeiro-Ministro Santa Sé, Arcebispo Edgar Peña Para-Hateten, o estabelecimento Embaixada Santa Sene, Beldesen Penha, Lutã, Missão Igreja Católica, Ija Timor-Leste. É uma grande honra para mim, portanto, das boas-vindas a todos vós nesta nova missão diplomática, nesta nova casa do Papa, que servirá de apoio ao representante pontifício no desempenho da sua missão no Timor-Leste. Além de Né, chefe Estado Hateten, o presença edifício Fon, Belhamete, Lutã, Relação, entre Timor-Leste e o Santa Sé, Nebela-Ona, Iatina Ambarac, Nelaran. Nessa primeira vez, Iatina Azulima, Nelaran, que Timor-Leste é tão cardeal, claro. A notícia volta, quando Iatina Simo, informação, que a Mupapa nomeia Iatina Arcebispo, Dom Virgílio, o cardeal, e, claro, que na rua Iatina Larantiona se era preparada da anunciatura, né, e estou agora lá em anúncio, Monsenhor Marco Sprizi, é encarregado de negócios, mas veio a tempo Badaque, se nomeia o cardeal, anúncio, que é embaixador verticano Santa Sé, né, Diego Tapeteves, além do que é difícil, bonito, nós, enriquece, né, Timor, minha paisagem, paisagem arquitetônica. Continuam sempre, sempre, o que era antes de restauração e independência, que era o Papa João Paulo II, o Maio, e a Nebela. Participa e a cerimônia e a inauguração do edifício Santa Sé, Nebela, Presidente do Parlamento Nacional, Anaseto Longuinhos Guterres Lopes, Representante Primeiro-Ministro Fidelis Manuel Leite Magalhães, Presidente Tribunal Recurso de Olindo dos Santos, Dom Virgílio Cardia do Carmo da Silva SDB, Arcebispo Metropolita Dili, Presidente Conferência Episcopal Timorense, Dom Norberto Amaral, Representante Santa Sé e Timor-Leste, Marcos Sprizi, Corpo Diplomático Sira, Confissões Religiosos, Membro Parlamento, Governo, no Amós Convidado Sira-Celo, Agostinho da Costa, bem-vindo às semanas, GEMEN. Presidente da República, José Ramos Horta, o Primeiro-Ministro Portugal, discute oportunidade de negócio e a ASEAN. Presidente da República, José Ramos Horta, a delegação e a Lourão Quintana, estou em Nova Iorque, que participa e a Assembleia Geral do ONU, que é a Rito Nulo, que é a Rito Nulo, que é a Rito. Estou em América, que é o Estado de Sorumão, o Primeiro-Ministro Portugal, António Costa, onde colhe a adesão Timor-Leste-Basean, que representa a oportunidade de voto para a empresa portuguesa Sira, e a área farmacêutica, equipamento médico, indústria calen, sapato no seductan, inclui criação armazém e Timor-Leste, onde atende mercado internacional, o habitante milhão atos rito, que é a capacidade de compra-as. O Primeiro-Ministro de Portugal, António Costa, deve ir a neto, e o nome da Roma, e o indúne Loraegnia, arranca a fila para Portugal. A Mnero acolhia, quando há uma relação bilateral, e o Primeiro-Ministro Atene, que é a autobarra, a visita oficial em Portugal, dia 1, até dia 5 de novembro, convite ao seu presidente de Portugal, o professor Marcelo Cabello de Sousa, e o dia 1 de novembro, vamos ir ao Timor-Leste, também a ASEAN, visitando o TAMONO 2023, membro ASEAN, e o que é oportunidade boa, em companhias, na verdade, a carga inversa do Timor-Leste, também é o dia 1 de novembro, e o dia 1 de novembro, que Portugal pode aproveitar, o que é armazém, produtos portugueses, e o Timor-Leste, o que é fábrica, fábrica de medicamento, em Moro, e o nosso equipamento médico, engenharia médica, e o nosso moda portuguesa, pelo Timor-Leste, para o mercado regional. Além de ser festado, o Simo-Conselheiro, Departamento dos Estados Unidos da América, não colhe com a preocupação global, situação trágica, não inadmissível, em retos atletais, e a Mianmar. Comunidade Internacional, inclui jornalistas, se ira sente distraída, o fundo, e a Ucrânia, na população, não é abandonada, e a Mianmar. Equipo cobertura, GMN. Presidente da República, aprecia o atividade, e a Inicia, o Cairala Xanana Guzmão. Presidente da República, o Cairala Xanana Guzmão, que participa, e a finaltaça, a Vanana, modalidade, coral, no vocal group. E o Bipo, se o Estado, aprecia o Iniciativo, e a Líder Nacional, Cairala Xanana Guzmão, a Muto, com a Associação Turismo, Religioso Timor-Leste, no Equipo, também atuído o Espírito, Documento Fraternidade Humana, Papa Francisco Nian. Bem-vindo, o Anxolam, anto, vice-primero ministro, Santa Seria, com o Monsignor, Núncio, da Santa Seria, Malasia, levamos, tamada, maticoleste, e a Iniciativa, levamos, no Boce, a Líder Nacional, com o Cairala, monogunicina, o Espírito, o Documento, com a Fraternidade Humana, e o Papa, o Papa Francisco, o grande imã, o Professor Hamada Tayef, da Universidade, de Al-Azhar, que é o União. O Papa, o Professor Tayef, na casa do documento, o Anxolam, 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 o Anxolam. I Premios Arfugia, 2019, 2020, 2021, assimilaba, o convite para a parte de júri na Lima, que servisse muito por zero. E agora, o símbolo é coincidência, vai a presidência da República, que foi a plataforma que ajudou a promover a letra e espírito da Human Fraternity Declaration. Líder Nacional Caírala Sanan Guzmão na Nova Iorque, que participa na Assembleia Geral ONU para dar o rito nulo ressentido. Antes, participa na Assembleia Geral Caírala Sanan Guzmão na Sorumalu Rosera Muzota o décimo resultado do Cimeiro Educação na Nova Iorque. Equipe cobertura, GMN. Vice-Primeiro-Ministro Santa Sé Edgar Peña Parra louva o Parlamento Nacional Timor-Leste no dar Parlamento da Hulu Guiamundo, nebe a prova ou no documento Fraternidade Humana. E a sexta semana, Vice-Primeiro-Ministro Santa Sé Edgar Peña Parra acompanha o seu representante Santa Sé e Timor-Leste, Marcos Prize, no anúncio apostólico da Malásia no Timor-Leste, a Sorumalu, o Presidente do Parlamento Nacional, no membro deputado Sira, o de qualia com a missão do Parlamento, a lei na renovação da Lei Sira. A foi a Sorumalu, Vice-Primeiro-Ministro Santa Sé, Arcebispo Edgar Peña Parra agradece o Parlamento Nacional, nebe a nesse primeiro Parlamento e o mundo aprova no ralo o documento com a Fraternidade Humana. O que eu esqueci quando falei, e mesmo agora, o Parlamento é o primeiro Parlamento do mundo a aprovar e a fazer próprio o documento sobre a Fraternidade Humana, que tivemos há dois, três dias, a criação deste centro. Este país tem muito interesse e acho que é uma coisa muito importante. Neste Timor-Leste é um país em avançado, um país que vai para o frente e ao lado tem também o Parlamento. O Presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Guterres López-Atéten, agradece a visita ao Vice-Primeiro-Ministro Santa Sé, Edgar Peña Parra Nian e a Umafúcon Povo Nian no Louvaona Serviço Representante Povo Nian. A tomamos agradecimento para o Parlamento Nacional, mudar órgão legislador, NB, ralo a lei, inclui a lei SIRNB, o Parlamento Ralo-Tion, aprova, quando a lei SIRNB facilita, missionários de igreja, a lei SIRNB e a lei SIRNB facilita o serviço e a Timor-Leste. Também é uma competência do Parlamento do Vice-Primeiro-Ministro, mas a Igreja Católica do Nianas, mas a lei SIRNB. Para além do Parlamento Nacional, aprova a resolução da Ida, adota o documento Abu Dhabi, com a fraternidade humana, sai o documento nacional, que agora foi na da Ulança-Tion, a presidência da República e retiou o simpósio da Ida com a fraternidade humana. Durante a Ida Timor-Leste, Vice-Primeiro-Ministro Santa Sé, Archebispo Edgar Penha Parra, lança Centro Fraternidade Humana e a Palácio Presidência, inaugura edifício Embaixada Santa Sé e a Timor-Leste. Ralo-Mos visita o Centro Assistência Balabari, Museu de Registência, Cemitério Santa Cruz, Noce Lutã. Felicitas Borges, Jaime dos Santos, D-Amém. Vice-Primeiro-Ministro Santa Sé, lança Centro Fraternidade Humana. E a segunda-ne, Vice-Primeiro-Ministro Santa Sé, Edgar Penha Parra, lança Centro Fraternidade Humana e a Palácio Presidencial. Enquanto documento Fraternidade Humana, antes-ne, o Parlamento Nacional aprova a ONU, atua a adopta no documento importante extra-timor-leste-nian, no Timor-Leste, no nação da Huluk, e bem-mag adopta documento referen. Documentos Fraternidade Humana, antes-ne, Papa Francisco, o Gran Imam Al-Azhar Ahmad Al-Tiab, a Sina e a Abu Dhabi, e a Lorun Had, Fulam Fevereiro, Tina Ringua, Sanulo Resensiam. Documento Fraternidade Humana, no dar documento papás, no Mori Samutuk, e a Sociedade Nilaran. O Cazaquistão, junto ao Santo Padre, o Papa Francisco, onde celebraram, se celebrou um grande congresso, também, neste sentido, da fraternidade humana de todas as religiões do mundo. Nesta ocasião, o Santo Padre recordou que não é possível senão amar e amar-nos entre todos as pessoas que temos fé em Deus, Deus, que temos fé na trascendência divina. Que não é possível matar ninguém o nome da religião. Isto é muito importante. e depois que cada um de nós, na religião que temos, os musulmães, os cristãos, os budistas e todas as religiões do mundo, temos que dar testemunho disso que queremos. Para decidirmos sobre os prêmios anuais de fraternidade humana. Foi essa minha primeira, foi o único membro da Ásia, o único membro desse grupo, de cinco personalidades escolhidas para fazer parte do júri 2021-2022. ouvimos sua santidade, ouvimos o professor doutor Amada Tayeb, grande imã de Al-Azhar Cairo, lemos o documento profundamente de fraternidade humana, redigido pelas duas maiores personalidades intelectuais, espirituais, biólogos do mundo. Ihabib Angné, líder confissões religiosos sira, assinamos pacto interreligioso, no dar espaço ida, atuamente lutando relação entre religião sira e a república democrática timor-leste. Adérito Ximénes, bem-vindo Ximénes, Ximénes. Vice-primeiro-ministro Santa Sé, arcebispo Edgar Penha Para, aprecia no russo a tua atividade coral no grupo vocal, continuo Rabelar e Renação Selog. Vice-primeiro-ministro Santa Sé, Atole Hirakné e a Salão Delta Nova acompanham o russo cardeal, presidente da república, no representante Igreja Sira. Arcebispo Edgar Penha Para, espera catac, atividade nebeja lao de daune, liliu coral no vocal grupo, atubele Rabelar Mos, Banação Selog, tambane, iniciativa DIAC. Para o final desejo que esta iniciativa do senhor presidente e de todos os presentes que vos acompanham poda ir para o frente e que não fique só aqui em Timor-Leste, que este seja o início já em outros países, também estão a falar, a trabalhar depois da assinatura do documento da fraternidade humana hace já três anos em Abu Dhabi, que seja o início de muitos países onde podam adotar e trabalhar nesse sentido. arcebispo Edgar Peña para apela Baruto Roto a tua importância da educação ou de forma jovem sira a tua comunha espírito e dané fraternidade humana. Eu quero dizer especialmente na educação, na educação, todos os grupos religiosos, todos os que estamos aqui presentes, temos que fazer este compromisso que já fizemos antes com a assinatura de um documento, de formar as novas gerações em este podemos dizer em este espírito de uma verdadeira fraternidade. Não importa que as diferenças que podemos ter a fidelidade que podemos ter cada um de nós a isso em que cremos. O mais importante é essa linha de união entre todos e que todos nos comprometamos a ensinar às futuras gerações e jovens que o mais importante é viver como irmãos e como irmãs. Com este espírito saúdo todos os presentes desejando todo o bem os meus parabéns para o país e para todos os cidadãos deste querido Timor-Leste. Afin assiste a apresentação com este Grupo Corral no Vocal Group Balloon Arcebispo Edgar Penha Pará com o Presidente da República Filofale Baida e Idac na residência. Jimmy Fernandes Jovem da Costa Jovem da Costa de Amém. Vice-Primeiro-Ministro Santa Sé Edgar Penha Pará e a quarta semana encontrou o Primeiro-Ministro Tauro Matanduac e a Palácio Governo rodirão com o serviço entre o Governo Timor-Leste e a Igreja Católica durante a NEM. D. Edgar Hateten serviço entre a Igreja Católica e o Governo Timor-Leste lá onde a Tevez não tem que manter cooperação NEM. A colaboração é muito boa. A presença da Igreja no país é grande, é forte. Temos ainda muitos missionários, mas temos muitos sacerdotes religiosos e leigos timorenses comprometidos que são já a Igreja, eles mesmos. Então, esta realidade é uma realidade que cresce. Hoje, falando com o Sr. Cardeal, o arcebispo de Dili, dizia que só na arquidiocese de Dili temos mais de 80 congregações de religiosos e religiosos. Então, a colaboração é muito grande. Está a crescer, está a consolidar-se. Vice-Primeiro-Ministro Santa Sene Mosa Teten, Papa Francisco se irá vontade atumar o Timor-Leste, mas depende da condição Santo Padre Nian. Além de nem irá parte a cala Vice-Primeiro-Ministro Santa Sene, arcebispo Edgar Penha para Mosa, jantar com fraternização, o líder órgão soberano Sira, Dom Virgílio Cardeal do Carmo da Silva SdB. No Mós Corpo Diplomático Sira Seluc, nem é uma conferência o Cigabinete, Presidência da República e a Palácio Nobre Lahane. Em nome do Estado do Timor-Leste e de Sua Excelência o Presidente da República, expresso os meus profundos agradecimentos pela participação das autoridades governamentais, das autoridades da Igreja Católica e dos representantes das demais confissões religiosas nas cerimónias ocorridas nos últimos dias. Estou seguro de que o momento de confraternização que agora nos reúne, para além de nos permitir partilhar a refeição que nos foi preparada, servirá igualmente para juntos continuarmos a reflexão sobre a convivência comum no planeta e para o estreitamento de laços de amizade, a chave para que a paz, a solidariedade e a fraternidade sejam os valores que reinam na vida de todos nós. Durante o Timor-Leste, Vice-Primeiro-Ministro Santa Sé lança Centro Fraternidade Humana e inaugura Embaixada Santa Sé e o Timor-Leste nos assoramá-lo ao líder órgão soberano Entidade Ciracelotan. Ter horário Vice-Primeiro-Ministro Santa Sé se filha para o Vaticano e a lorra no recentolo fulangnem. Aderito Ximenez Tomás Soares de Amén. Vice-Primeiro-Ministro Santa Sé arcebispo Edgar Penha Parra no Dom Virgílio Cardeal do Carmo da Silva S.I.D.B. visita Centro Assistência Canociana Balidi. Vice-Primeiro-Ministro Santa Sé arcebispo Edgar Penha Parra acompanha Rússi Dom Virgílio Cardeal do Carmo da Silva S.I.D.B. quarta semana visita Centro Assistência Balabaric Sira Madre Canociana Balidi rodejare direta condição Centro Assistência Balabaric Sira na Madre Sira Madre Guilhermina Marçal FDCC HDT visita na importante Tebes tamba belahare realidade moris nian iha Timor-Leste nuné belahadia diaclutang iha o futuro nun da religiosa padre madre catequista hotu-hotu hodiservi povo nosarani hotu iha Timor-Leste sua excelente serventíssimo arcebispo Edgar Penha Parra maite moraeste vamos continuar depois em São José partida monsenhor tal iha lista se congregação selo belé relatividade ruma a tu convidas a ser representante santo padre na terra realidade moris italiana a tamen magai neba sira fuxu quedas aminia comunidade canociana centro nusiana ebaliri madri sira hosial centro siren eb domicana siren eb lor lor serb ema siren makia corfonato sire deficiente sire aminian aminiana fundadora laku hida orfong ketak sire aminiana motog det nabes mai iha nhansem bua tira kata representante santa siren mai heri realidade moris igreja timor-leste nian sire maguita halo sire aminian precisa radia sire aminian halo diak liu tan e futuro o serbi pov de diak liu han san roi espiritu sino dos bispos nime deem kata g comunhão participação missão igreja vaticana mair racic are matan caro liman sire mague igreja local halo sire msire halo bar futuro itala todet atuhalo celebrações e eventos iran sané may be un sam caro si parte aminian ansa religiosa padres madres datu servis uma casa de tan o de formação adequada acompanhamento balabar sire foi ensai sire in an aman atubele a mudança itania vida itania mais integrada dignidade atudo ando catpo timor-leste noventa oito porcento católico lá se a percentage de ma belilio percentage itania morris lor lor itania comportamento atitudes itania matenghi atudo dun katak itane emma srani rafojne vice-primeiro-ministro santa c acompanha o ruzidon versilio cardeal do carmo da silva sdb visita o seminário interdeocesano São Pedro São Paulo Fatumeta Teresinha Leila Anceto Leite GmN Governo ao ralo discussão quando reduz remuneração cargo se fiasira e instituto público no empresa pública Renan Conselho Ministro e a Palácio Governo dele quarta-feira semana Governo se ralo discussão com a preocupação pública e questiona quando salário cargo chefia sira e instituto público na empresa pública Ministro Presidência Conselho Ministro Fidelis Leite Magalhã Xatete vontade no compromisso governo reunião a torrar redução montante renumeração de decidir se reunião conselho ministro também preocupação na caso público não exige o de redução de o ajustamento verificação legal técnica para que a decisão de NBMCA de a decisão de NBMCA de a parte de proposta de parte de uma parte de proposta de parte de ser o maca atu evita em a rai o se caro será de vaca ser o co também ser implicação implicação a bar e manien e manien salário será o rendimento será mabé bat bem ma governo se ser justo ser justo tem que ser roto preocupação ser roto a lhe discussão rouclean e cara consato ir mecanismo de NBMCA dia para belé definir fixa a manien nível de remuneração né a forma de maca lolos claro o regra nb claro o regra nb maca just desculpa just bem mato en quanto de downe cargo chefia sir que instituto público no empresa pública sir sim salário mensal que se rihunt todo quase rihun hito salário irakne cada fulano governo O governo se investe em o setor da educação. O governo se investe em o setor da educação. O governo se investe em o setor da educação. O governo se investe em o setor da educação. O governo se investe em o setor da educação. O governo se investe em o setor da educação. O governo se investe em o setor da educação. O governo se investe em o setor da educação. O governo se investe em o setor da educação. O governo se investe em o setor da educação. O governo se investe em o setor da educação. O governo se investe em o setor da educação. O governo se investe em o setor da educação. O governo se investe em o setor da educação. O governo se investe em o setor da educação. O governo se investe em o setor da educação. O governo se investe em o setor da educação. O governo se investe em o setor da educação. O governo se investe em o setor da educação. A operação conjunta entre PNTL no FFDTL no Moço foi membro Grupo Arte Marciais Balum Assalto Membro FFDTL Ida e a área Bidau Akadir Hun to resulta membro FFDTL Refere Kanek e Haulung no Lima Naxalak Além da operação conjunta no Moço ato prevê membro Grupo Arte Marciais o Arte Ritual Balum nebeha-ruha-fu-hum-malu o de Ramosu Crime Enquanto a operação conjunta se continua lá, tolou-hum-ruha-nullu-recentolo fulam setembro nem e largos-mão de velho da costa de Amém Autoridade de Segurança investiga pela presença Grupo Arte Marciais nebe-moço-hum-muto com o Grupo Trabalhador Timor-Oan e a Portugal Existência do Grupo Trabalhador Timor-Oan e a Portugal cita atenção se parte de segurança Leu-leu atitude que esse trabalhador balu nebe espalha e a rede social o atributo Arte Marciais completo Jornal Expresso e de São Lourenço Nouros e nem fulam setembro tinang-ne haquerek título Ida conaba existência Grupo Imigrante Timor-Oan e a Portugal Fontes Polícia nebe-hatou-ba Jornal Expresso Catac hanouem conaba acto-crime que esse Grupo Arte Marciais nian e a Timor-Leste Autoridades Segurança Portugueses da UNE hallo hela investigação onde prevene criminalidade Rússi presença Grupo Arte Marciais iha Fatim Fatim nebe-ba no dar Trabalhador Agrícola Durante ne vídeo nebe-spalha iha canal YouTube no TikTok no vários vídeos nebe-hatou-conaba oinsá imigrante timor-oan e morris iha Portugal no existência Grupo Arte Marciais iha Fatim Oin Oin nebe-hiha vídeo-balo hatou-do-conaba atividade procissão nebe-halau-russi Grupo Arte Marciais Rua além da imagem ne iha mos gravação vídeo-balo nebe-huja telefone hatou-do-jovem timor-oan Sira usa camisa-meta-chapeu o equipamento oin-oin o tato iha isin nebe-identifica símbolo russi Grupo Arte Marciais Rua fonte polícia garante mas que até agora se dá-o iha incidente ruma nebe-hiha relação o Grupo Hirakne ou o imigrante timor-oan Sira-Selo mai be-presença Grupo Arte Marciais Hirakne sa iha nesan preocupa sa um bot equipa cobertura Jemen equipa guarda gestão município Dili ha sai obrigatório vendedor Sira iha ex-mercado Comoro iha quinta semana ne equipa guarda gestão mercado município Dili serviço a mutu co polícia escuadra don Aleixo ha sai obrigatório vendedor Sira nebe-durante ne fan iha ex-mercado Comoro ne oen equipa guarda gestão mercado município Dili ha sai vendedor Sira iha ex-mercado Comoro ne relaciono despaiso governo baseia ba pedido na Imbrai supermercado líder nebe-guarda município Dili executa turiplano vendedor Sira ne guarda gestão município Dili selori vendedor Sira batau iha mercado manlewana hode continua halo sirene negosium ade oenina amihetang despaiso usi parti compagnia usi lider naimba raine lidernya atu kolaborat atu hal mudança bae vendedor Sira bae iha fatin referent tessau nebe-a makiha amih prepara fatin despaiso nebe-a makusi aturadi município Dili atu kolaborat sergius habitu copar sebrança dipart posto aturadi lokal sire atu prepara fatin nebe-a fatin amih ihana porsek amih aviso bendedor Sira ohing amih jeputa amini servis bendedor Sira nebe-a Sira nebe-a iha merkar maliw iha balong amih identifika sir maliw keras iha balong itafo fatin mai be balong hakar fatin hanes hanes han loza wale asa kiaos boh tina mai be fatin fatin kiaos hanes tipu ba produto lokal fa modong laos fa fatin ba hatu ba e fatin zelo ohing ihan iha 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 partiu si despaisu ne iha orient hoto ba iha merkado maliw mas lune vendedor Sira balong prekupa hos sir ni atividade negocio nibe atuh halau iha merkado maliwana tamba veisil ema atuh sosang vendedor vendedor sirenebe guardagestan munisip dili seloriba merkado manlewana hamoto khat nulores nidam abran ameral jemen ita bota sira company di on information importante hos si semana dane hamoto koe keepan bese service pro program dane dese bon domingo baita bota sira adeus